Fala aí galera, beleza? Para seguir catimbando, tô gravando esse vídeo aqui pra conversar com vocês um pouco sobre a final da Libertadores e mais precisamente sobre o jogo lá de Buenos Aires, jogo de volta contra o Lanús lá na Argentina. Pra quem não sabe, a venda de ingresso pra esse jogo lá em Buenos Aires funcionou da seguinte maneira, o sócio gremista podia entrar no portal dele, o portal do sócio no site do Grêmio e reservar esse ingresso, só que a procura foi tão grande que acabou muito rápido e o site trancou como em qualquer outro jogo em Porto Alegre. E eu infelizmente tava com dois computadores ligados e mais o celular, fiquei na fila, caía e não consegui comprar o ingresso pro jogo lá em Buenos Aires. E outra coisa que eu não falei aqui no canal, que eu tava deixando pra falar mais perto e agora falta uma semana e meia pra essa viagem lá pra Argentina, eu vou ir de carro com mais quatro pessoas, o Douglas, que vocês já estão cansados de ver aqui no canal, o Murilo, que já apareceu algumas vezes e ele ajuda demais o canal aqui fazendo as thumbnails de alguns vídeos, e também o pai do Murilo, que seria o nosso motora. E pra isso acontecer, a gente precisaria de quatro ingressos, né? Um pra mim, um pro Douglas, um pro pai do Murilo, o seu Giovanni e também um pro Murilo. Só que nenhum de nós conseguiu comprar o ingresso. Em contrapartida, muitas pessoas conseguiram adquirir o ingresso, reservá-lo no site do Grêmio, retirou na Arena, só que não vai conseguir ir pra Buenos Aires. Então eu tô atrás de quatro pessoas que fizeram isso, que reservaram o ingresso no site do Grêmio, foram até a Arena, pagaram. Porque eu preciso comprar de vocês esses quatro ingressos, entendeu? Avisa nós, cara. Manda um e-mail pra esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela. catimbeirotrinta, arroba gmail.com, dizendo Catimba, tô com um ingresso aqui e tal, e quero ajudar vocês a ir pra Buenos Aires. Porque se quatro pessoas não venderem ingresso pra gente até, ou pelo menos o dia que a gente for viajar, que é na próxima segunda-feira que a gente vai ir pra Buenos Aires, a gente não vai ter como ir pra Buenos Aires. E já tem hotel e tudo reservado lá. Então é isso. Se tu tem um ingresso pra Lanús e Grêmio no dia 29 de novembro, lá em Buenos Aires, lá no estádio La Fortaleza, na capital da Argentina, manda um e-mail pra catimbeirotrinta, arroba gmail.com, dizendo que tem um ingresso. Bota teu número de telefone lá, que eu vou entrar em contato com vocês pra fazer a compra desse ingresso. Por favor, por um preço justo, que seja o mesmo que vocês pagaram, um pouquinho mais também, daí a gente pode negociar. E além dessas pessoas que têm um ingresso e querem vender, pode mandar e-mail também pra catimbeirotrinta, arroba gmail.com. Quem conhece alguém que, bah, cara, eu vi, não sei o quê, não sei o quê, que daí eu vou atrás. Mas só me dá uma forma de eu tentar adquirir essas quatro entradas pra esse jogo que é tão importante pra história do Grêmio, tão importante pra história aqui do canal catimbeiro, que vai ser um marco aqui, tá? Com essa câmera, essa câmera aqui que tá filmando esse vídeo agora, lá dentro do estádio do Lanús, registrando o tricampeonato do Grêmio na América. Então, repetindo pra fixar na cabeça de vocês, se vocês tiverem o ingresso pra Grêmio e Lanús e não têm condições de ir pra Argentina, ou vocês... É o cachorro latiu? Ou vocês conhecem alguém que tem esse ingresso? Manda e-mail pra catimbeirotrinta, arroba gmail.com, que eu conto muito, 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 muito com a ajuda de vocês, pra vocês fazerem o canal catimbeiro chegar lá. É só isso que eu peço pra vocês. Quatro ingressos. Pra assistir esse jogo, a gente paga o valor direitinho dos quatro ingressos, só que a gente precisa desses quatro ingressos. Então, eu espero o e-mail de vocês aqui, catimbeirotrinta, arroba gmail.com, pra gente estar lá no Lá Fortaleza. E quarta-feira, obviamente, estaremos na Arena para o primeiro jogo, o jogo aqui em Porto Alegre. E também ainda hoje, ou amanhã de manhã, eu vou postar um só zoeira lá de Caxias. E também nos próximos dias, acho que na quarta-feira de manhã, no dia do jogo, mais um aconteceu num jogo do Grêmio. Mas esse assunto pra outra hora, catimbeirotrinta, arroba gmail.com, se tu tiver ingresso ou conhecer alguém que tem ingresso pra vender pro jogo lá no Lá Fortaleza. Tá, meu? Era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Eu conto demais com a ajuda de vocês pra vocês fazerem parte disso e eu poder representar oito milhões de torcedores gremistas com essa câmera lá no estádio, fazendo o vlog do tricampeonato da América do Grêmio. Adiós e siga a Laca Timba!